Olha que maravilha esse bolo que vocês vão aprender hoje aqui no canal, essa delícia da culinária nordestina, maravilhoso, com uma textura incrível, lindo, dourado, muito fácil de fazer, feito todo a mão, muito encontrado aqui no Nordeste, representando mais um mês de culinária nordestina aqui no canal, sabores do Nordeste. Presta atenção nas dicas, nos ingredientes e vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer para fazer esse bolo de macaxeira é caramelizar a forma. Aqui tem meia xícara de açúcar, eu estou usando açúcar comum, você pode usar o cristal refinado, demerara, mas vai dar outro sabor. Aqui direto na forma, vou deixar aqui no cantinho, para quem vai mais rápido aqui eu ter controle no caramelo. Isso aqui é mais para poder dar cor ao bolo de macaxeira, aipim ou mandioca, como você chama aí na sua região, porque normalmente ele fica um bolo pálido, sem cor. Então eu gosto de fazer isso, mas se você preferir, você pode fazer o caramelo à parte em outra panela, ou também você pode untar com margarina, ou manteiga, ou óleo, e depois polvilhar farinha de trigo ou açúcar, como eu já mostrei aqui no vídeo do Pé do Moleque, por exemplo. Com açúcar também dá um brilho bem bonito, só não fica douradinho. Eu vou dar essa caramelizada aqui na própria panela. E esse bolo vocês também podem fazer na forma de pudim normal, que dá certo. Vou deixar aqui queimar um pouquinho para mostrar a vocês a cor. Terminei aqui, desliga o fogo, e aí você já com todo cuidado no mundo, porque esse aqui queima muito, né? Passa na sua forma toda, para a gente ir lá para a massa do bolo. Agora a gente vai fazer a massa. Já liguei o forno a 180 graus, bolo de macaxeira, mandioca ou aipim. Coloca aí nos comentários como é que você chama na sua região. Então, demora mais, né, a cozinhar, ficar pronto. Então, você já liga o forno e deixa lá, porque ele vai ficar lá mais ou menos uma hora, né? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende do seu forno. Aqui tem três ovos, médios, temperatura ambiente. As medidas vão estar lá na descrição do vídeo. Mas aqui é uma medida, xícara, medida de 250 ml, bem cheia. Eu estou usando açúcar comum. Uma xícara de açúcar. Três colheres de sopa, não muito cheia. Ó. Três colheres de sopa de manteiga. Eu não vou usar sal, porque a minha manteiga é com sal. Se você estiver usando manteiga sem sal, aí você coloca a pontinha da colher de chá de sal, que é para equilibrar o sabor do doce. E vou bater isso aqui na mão, mas você pode bater na batedeira, você pode fazer no liquidificador, que tudo isso dá certo. Aí você bate isso aqui, até você não sentir mais nenhum gruminho de açúcar. Um minutinho, dois, é suficiente. Eu bati aqui por uns dois minutinhos. Aqui tem um quilo de macaxeira, certo? Que eu ralei no ralo grosso. No ralo fino, eu deixei meia xícara. Aí você pensa, precisa do trabalho todo? Não. Inclusive, pode bater no liquidificador. Como eu gosto dos pedacinhos de macaxeira lá dentro, com mais textura, então eu ralei a maior parte aqui no ralo grosso e separei uma poção pequena no ralo fino. Ralei no ralo fino, certo? Nessa parte aqui do queijo, de ralar queijo. Por quê? Vai soltar mais amido. E o bolo de macaxeira é um bolo muito cremoso. Então, se você faz isso, rala uma parte no ralo fino, caso você esteja fazendo na mão como eu, essa parte aqui do ralo fino vai virar quase como uma farinha de trigo no bolo, né? Na textura. Então, vai unir mais, vai ficar menos pregajoso a textura desse bolo, né? Que é um bolo cremoso. Ele vai dar mais liga, mais fácil de cortar, inclusive. Porque o amido da mandioca é um amido elástico. Como você vê na tapioca, no pãozinho de queijo, né? Então, por isso, uma parte eu ralo no ralo grosso e outra no ralo fino. Vamos ver quantas xícaras tem aqui. Uma. Duas. Três. Xícaras bem cheias de mandioca ralada no ralo grosso. Essa aqui, pode deixar aqui um pouquinho, que a gente utiliza para colocar por cima. E aqui, meia xícara de mandioca de macaxeira aipim, num ralo fino. E o açúcar, caso você não caramelize sua forma, aí você pode colocar uma xícara e meia na massa. Uma xícara e meia de açúcar. Vou tirar esse fuê daqui e vou substituir ele pela colher de pau. A mesma que eu usei para caramelizar a forma. Aqui tem 100 gramas de coco fresco ralado. O meu está nessa textura aqui porque eu processei e não ralei naquele ralo comum. Mas você pode comprar e pode botar também naquele, o seco, né? Que vem do supermercado. É um pacotinho daquele. Misturar isso aqui. Comentem aí se vocês já fizeram bolo de mandioca, bolo de macaxeira, bolo de aipim. Qual é o bolo que vocês mais gostam? Eu vou gostar de saber. Esse bolo é bem típico da região Nordeste. É o que a gente chama de bolo de tabuleiro. E ele é assim, ó. Super rápido, super fácil de fazer. Ele é no mesmo esqueminha daquele bolo do pé de moleque que tem aqui no canal. Quem não conhecia, é um bolo de especiarias. Ó. Que tem um vidrinho, 200 ml, de leite de coco. E vou colocar meia xícara, 125 ml, de leite de gado. 125 ml. Isso é pra equilibrar o sabor do leite de coco. Já tem coco dentro, mas você pode fazer só com leite de coco se preferir. Tá pronto. Aí aqui é opcional, porque o bolo de macaxeira, mandioca, normalmente ele não cresce. Mas eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento químico pra bolo. Porque ele vai ajudar a irar um pouquinho e tirar um pouco essa elasticidade da mandioca. Que faz com que às vezes o bolo nem consiga ser cortado. E o fato de ter leite de gado, vai ajudar a fermentar um pouquinho. Com o calor aqui do Nordeste, o fermento já tá fazendo efeito. Pronto. Agora eu vou colocar a massa aqui dentro. Ó, já tá rachando aqui o caramelo, endureceu. Depois passem na descrição do vídeo que lá vocês vão encontrar o tamanho desse tabuleiro também que eu tô usando. Esse é um bolo muito bom pra vender. É um bolo muito bom pra vocês fazerem nessa época de festa junho, né? Pra levar pras festinhas. Ele não cresce. Vocês podem fazer com esse leite de gado, vocês podem fazer um chazinho com especiarias, caso vocês gostem. Um pouquinho de mandioca que sobrou. Um pouquinho de açúcar. E vou colocar uma colher de sopa de coco fresco. Duas. Pra dar aquele efeitozinho mais douradinho em cima. De bolo rústico. Isso é completamente opcional. Ele já vai ficar muito bonitinho assim. Aí. Você pode misturar também aqui, se você gostar, um pouquinho de canela em pó. Vocês estão acompanhando as receitas do mês de junho da playlist Sabores do Nordeste de 2024. Coloquem aí nos comentários, se vocês já viram as receitas. Agora eu vou levar pro forno. Olha como ele fica lindo. Até cru. Tirei o bolo agora. Olha como ele ficou douradinho. Esse é o efeito que dá quando você coloca aquele coquinho ou só a mandioca também, com um pouquinho de açúcar. Que você pode não colocar. Aqui ó. Bem douradinho. Super quente. Você pode escolher. Dá pra notar que ele já tá soltinho. Você só passa a faca pra soltar. Mas eu vou deixar esfriar. Mas você pode já desenformar agora. Certo? Porque ele é tão cremoso. Que é como eu falei. É uma característica do amido, da mandioca, da macaxeira, do aipim. Como você vê no pãozinho de queijo. Aquele pãozinho de queijo mineiro. Como você vê na tapioca. Quando você coloca mais massa. Então qualquer coisa que você faça. Baseado na mandioca. Na macaxeira. No aipim. Ele tem essa textura mesmo. Mais puxa-puxa. Então você deixa descansar um pouquinho. Com opção. Você pode querer cortar agora. Mas ele vai sair extremamente cremoso. E aí o amido vai tomando corpo no bolo. E fica melhor depois. Na minha opinião. Pra cortar. E como eu falei. Esse é um bolo de tabuleiro. Muito servido aqui na Paraíba. Você encontra em toda festa junina. Nem se fala. Mas você encontra na feira. Aqui se encontra muito. Tanto esse bolo. Como o pé de moleque. Bolo de mandioca. Que aqui como a gente chama de macaxeira. Então esse é o bolo de macaxeira. E tem o bolo de mandioca. Que é outro bolo. Tá bom? Então eu vou deixar ele descansando. Esfriar um pouquinho. Pra poder desenformar e mostrar por dentro. E não esqueçam né. Já estão aqui. Então se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações. Eu não posto muito. Então provavelmente eu não vou encher vocês. De notificações. Então vocês ativem o sininho. Ativem todas as notificações. Se inscrevam no canal. Que é pra ajudar. Isso ajuda muito. E também se quiser ajudar mais um pouco. Torna esse membro. Tem conteúdo exclusivo lá. Bem baratinho. R$2,99. E você já ajuda muito fazendo isso. Conteúdo exclusivo pra vocês lá. Vocês vão gostar. Agora o bolo já esfriou bem. Dá pra notar. Olha que ele tá soltinho. Aí você passa a faquinha. Por causa do caramelo. Passa nele todo. E vira aí. Olha. Que lindo. Você pode botar ele assim. E pode colocar também ao contrário. Deixa eu ver. Aqui eu acho que ele não cabe. Mas eu vou colocar assim mesmo. Aqui você corta em quadrados. Pra vender. Na sua casa também, né? Super fofinho. Vou pegar aqui o pedaço do meio. Olha como ele fica por dentro. E aquilo que eu falei, ó. Caramelizando, ele vai ficar com a colina. Senão ele vai ficar todo assim branquinho. Olha. Olha que delícia. Mais um prato da culinária nordestina. Esse bolo já vai estar lá na playlist. Sabores do Nordeste. De 2024. Vão lá e dê uma olhada. Já tem vídeo bom pra vocês lá. E aqui, ó. Ótimo pra fazer nas festas júminas. Maravilhoso. Delícia. Super fácil de fazer. Gostaram da receita? Espero que sim. Eu sou Janaína Barreto. Pra quem não me conhece. Sou professor de arte culinária. E em junho, aqui no canal, quem acompanha já sabe que eu me dedico a culinária regional daqui do Nordeste. A minha região. Mas, durante o ano todo, eu trago a culinária regional do Brasil todo. Um pouco do mundo também, pra quem se interessa. As receitas desse mês, de junho, são receitas que eu passei o ano. Colhendo, guardando, pra trazer pra vocês. E elas vão ficar reunidas numa playlist 2024 do Culinária Nordestina. E não se esqueçam, né? Ativem as notificações. Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações, que isso é muito importante. Que é pra não perder nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Tá bom? É isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, tchau. Tchau, tchau.